A mesma cama, mas ela parece maior agora. Nossa música está tocando, mas ela parece diferente. Nossos amigos falam de você e eu fico arrasado. Pois o meu coração se despedaça só em ouvir o seu nome e tudo parece. Eu era imaturo e burro demais para me tocar, que eu deveria ter dado flores a você e segurado a sua mão. Eu deveria ter me dedicado a você, quando eu pude. Eu deveria ter levado às festas porque você só queria dançar. Agora o meu amor está dançando, mas está dançando com outro homem. Meu orgulho, meu ego, minhas necessidades, o meu egoísmo Tiraram da minha vida uma mulher bondosa e forte. Agora eu nunca, nunca vou arrumar a bagunça que causei. E isso me assombra sempre que eu fecho os meus olhos e tudo parece. Eu era imaturo e burro demais para me tocar, que eu deveria ter dado flores a você e segurado a sua mão. Eu deveria ter me dedicado a você, quando eu pude. Eu deveria ter levado às festas porque você só queria dançar. Agora o meu amor está dançando, mas está dançando com outro homem. Apesar da dor, vou ser o primeiro a admitir que eu estava errado. Sei que deve ser tarde demais para tentar me desculpar pelos meus erros. Mas eu só quero que você saiba, espero que ele dê flores a você e que segure a sua mão. Que ele se dedique a você, quando ele puder. Que ele te leve às festas, pois eu me lembro Do quanto você amava dançar. Que ele faça tudo Que eu deveria ter feito, amor Quando eu era o seu namorado. Que ele faça tudo Que eu devia ter feito. Quando eu era o seu namorado. Obrigado. Obrigado.